Beleza, bora de tutorial de Benedetta? Beleza, bora de tutorial de Benedetta? E aí pessoal, beleza? Aqui é o Skyline, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos ter aqui um tutorialzinho de Benedetta, acredite se quiser eu vou tentar ensinar vocês já jogarem de Benedetta. Aprenda com o mestre, estou estartando aqui uma ranked no Raelo. Vamos ver aqui, né? Eu espero que meu Benedetta clique e que eu jogue tranquilamente fino do fino daquele jeito. Então bora ver se vai dar certo, né amigos? Bora lá galerinha, estamos aqui duo com o Nero, caímos com um triozinho. A galerinha não me conhece, mas vai conhecer, eu divulguei meu canal também ligando inscritos, por favor se inscreve no canal, tamo junto. Do outro lado, tamo com o pessoal que o Nero acabou de me dizer aqui na cal, pelo, né, pela escuta que eu estou tendo aqui no ouvido. Ele disse assim, ferrou Sky, os caras do outro lado são muito bons. Então, gameplay de alto nível gente, só bora. Ai, ai, bora lá gente, é, eu acho que vocês vão conseguir escutar o Nero de fundo. Ou não, não sei. Beleza, bora lá. Não, os caras vão ficar conversando demais, eu vou tirar o som deles. Beleza, Sky e Nero. Ah, os caras muito me amam, os caras conhecem, os caras conhecem, ai que coisa linda. Pessoal, bora lá, tutorial de Benedetta começa desde já. Ué, hoje eu estou bom de rima, né? Seguinte, a gente vai começar aqui no Red, porque assim ó, você sempre vai começar do lado oposto à lane do ouro. Deu pra entender, o buff é oposto à lane do ouro. A lane do ouro tá na top, a gente vai começar no Red pra pegar esse verdinho ali de cima, limpar o mid, pegar a gota, pegar o blow, chegar lá na top, gancando lá. Nível 4. Deu pra entender? Que caçar God que eu dei aqui agora, hein? Errei que é uma beleza. Gente, pode gastar as skills, Benedetta tem mana que parece que é infinita, não é? Você está com um K de PDL? Os malucos ali estão com medo, então não sei se é tão bem assim não, igual o Nero disse. O Nero só conhece, então os caras. Bom, como a faixa ganhou, né? Quem perdoa a farm, é... Não vamos desperdiçar a farm, não. Vamos passar a mão aqui no farm deles. Roubar o farmzinho do mid. A faixa... Ah, pensei que a faixa estava off, que medo. Beleza, vamos limpar aqui agora a gotinha, como eu disse. Buff, limpo mid, gota e buff. Mano, parece até que essa PT já foi gravada, velho. Tá, eu sei de tudo que vai acontecer. Eu já pensei em tudo. Beleza? Então só bora. Faz aqui, ó, nível 4 e agora Gun Kalene do ouro, como eu disse. Só vem Benedetta, como é que funciona? Você vai chegar e fazer nada, porque o cara é esperto, ele correu para debaixo da torre. Mas a gente vai atrás, só espera o meu tanque chegar ali. Bora. Bora tanque, bora tanque, bora tanque. Você vai jogar o dash, aí você vai jogar ult, aí você vai jogar dois para fugir porque deu merda. Beleza. Ih, deu muita merda, velho. Não, eu tomei stun dele. Nossa. Meu Deus, nunca vi tanto. Nossa, deu muito errado. Amado. Tipo isso, bora. Deu muito errado. Alguém Gun Kalene finaliza o cara, por favor. Gente, isso aqui é para ser um tutorial, né? Para ser um vídeo zoeira, não. Apesar que, pelo jeito que eu estou falando, está aparecendo mais que a vídeo zoeira. Meu Deus. Aí, a faixa não. Não é possível que a faixa não. Meu Deus. Esse Gilzong não é um player. O moleque é um deus. O que é? Velho, por que você está jogando ML, velho? Você poderia... Sei lá, mano. Está fazendo tantas suas coisas, mano. Olha a tua habilidade no jogo. O que aconteceu ali, velho? Nem eu estou entendendo. Beleza, gente. Bora continuar rotacionando enquanto o Nero vai ganhando o jogo ali na side dele. Eu não vou gankar lá porque não é o Nero. Ok. Vai nascer? Não. Já nasceu ali o meu head. Fica sempre de olho nos seus buffs. Nasceu, pegou. Beleza? Temos um techzinho aqui ajudando. Vamos fechar aqui logo a bota. Gente, a ordem da build. O que eu estou fazendo? Eu estou buildando... Ah, vocês vão ver a build aí. Espera lá. Aí, assim. Agora vamos de torto, gente. Mano, praticamente para fazer um bom jungle de Benedetta, você precisa de uma rotação boa. Deu para entender? O que vai definir uma Benedetta boa é a rotação. E o radial head meteu... Mano, eu não vou perdoar. Bem. O maluco passou a mão na minha torto, velho. Sobre que eu estava sem caçar, mano. Pode ir, Sarnaldo. Vou pegar aqui o dourado do Nero. Essa PT está uma loucura, gente. Sobre os combos da Benedetta e build, né? Que é praticamente o que você vai precisar para começar a jogar bem com ela. E rotação são as coisas principais. O resto... O resto você vai pegar com prática. Beleza? Combos. Você pode chegar usando a primeira skill, a passiva, na real. Passiva. Aí você já ulta. Aí você joga um. Aí você joga dois em direção à fuga. Porque, sinceramente, essa dois é perfeita para fugir. E aí você ativa a passiva de novo. E aí vai. Se tiver um de novo, joga. Não, isso aí é na teoria, né? Agora vamos na prática. Como é que vocês vão fazer na prática? Só desce... Desce aqui, ó. Só na passivinha. Só de boa. Vai jogando a passiva e tal. Mano, eu vou gankar aquela top de novo, velho. Que tá tenso ali pra rubir. Como eu disse, o Nero não precisa de gank. E aquele Yuzong não é um Yuzong comum. O moleque... O moleque veio não sei de onde, velho. O cara veio direto da Deep Web jogar. Você tá doido? O cara joga muito. Meu Deus do céu. E o Yuzong não... Esse Yuzong aí é a glória mítica do glória míticaço. O cara tá muito... Quem é o top 1 Brasil Yuzong global perto desse cara, velho? Quem é? Isso é louco, mano. O maluco meteu ali um triple kill sem vida na faixa ali, velho. Tipo, não oficial, claro. Não apareceu o nome, mas... Tá absurdo. Nerozinho sendo estrupadinho ali. De boa, coitado. Ninguém fica com a lane dele. Vamos lá, gente. Vai ter que ser o tanque mesmo. Foi o que ficou pra pagar a conta. O resto fugiu. A ult da Benedetta. Hum, aí o Yuzong tá dando trabalho lá em cima. E o Nero ainda vai... Me tenta de morrer aqui embaixo, mano. Isso me complica, Nero. Gente, assim. A ult da Benedetta não é simples de acertar, tá? Parece ir... Gatote! Ih, eu estourei o vidro de vocês. O que você tá fazendo aí, menor? Vem pra cá. Cê é doido? Gatote do céu, mano. Bateu a depressão. Foi, mano. Para de daivar essa torre, velho. Tá matando... Matou eu. Mano, o que a gente fez, velho? Nossa, que de sincronia. Sincronia zero. Socorro. Vai, Nero. Cobra o resto aí. Meu Deus, velho. Nossa, gente. Outra coisa. Não vai na roda do tanque. Tem que encal. Pra fazer umas play loucas dessas de daivar, faz encal, velho. Eu tava recuando. Aí o Gatote foi. Aí eu vi que ele foi. Eu falei, mano, vou tentar aí pra não deixar a morte dele em vão. Só que o que aconteceu? Eu morri. Aí ele fez o quê? Ah, vou tentar matar o cara pra não deixar a morte da Benedetta em vão. Aí aconteceu o quê? Ele morreu. Aí o que aconteceu? Nós dois morremos. Deu pra entender? Beleza, pessoal. Eu não vou gastar o caçar. Não vou cometer o mesmo erro. Porque aquela torta ali vai ser minha, hein. Ou não, na real. Já que... Já que não vai ter ninguém pra me ajudar a fazer ela. Hum, mano. Eu vou tentar fazer, mas eu tô com muito medo de aparecer um Jowhead aqui. E vai aparecer. Ah, vai aparecer. Eu e o Jow. Tudo bom? Calma aí, dragão. Dragão. Sai daqui. Meu... Mano. Velho, Jowhead. Tá doido. Que dano. Ah, mano. Não, você gastou o caçar na torta que eu sei, amigo. Você não vai roubar meu buff, meu buff, não. Mas eu tô de caçar. É, mas aqui é minha caçar, né. É minha caçar. Fui tentar usar o caçar na... Na... Na jungle. Acabei jogando no... Acabei jogando no... No outro ali. Meu Jesus amado. O que que tá acontecendo aqui, gente? Bom, pelo menos levamos uma torrinha. Outra em mim, Jow. Por favor. Por favor, eu deixo. Vem. Vem, Jow. Vem logo, Jow. Meu Deus. Ah, eu queria muito fazer uma play aí. Que eu aprendi com a Benedetta. Que é muito boa pra calterar Jowhead, velho. Debaixo da torre, claro. É muito ó. Uma belezinha. Não sei porque eu tô voltando base, velho. Eu tô quase de vida cheia. Só pra fazer isso aqui eu encho a vida, ó. Nerozão. O que que você tá fazendo aí, meno? Sai daí. Sai daí, Nero. Para de focar a tanque. Ou então foca, né? Ô, Deus. Abisa. Ambisa? O que que tem ambisa? Abisa. Eu acho que era isso que ele queria dizer. Desculpa. Eu tô gravando um vídeo. Aí você quer que eu grave, que eu narre, que eu jogue, que eu avise tudo ao mesmo tempo, velho. Obrigado pela kill, Jow. Deu de graça pra mim. Beleza. Vem. Vem, mano. E o Zong? E o Zong? Por favor, não me mata de novo, velho. Sou um mero mortal comparado a você, mas... Meu Deus. Mano, o Zong joga pra cacete, velho. Não dá, não? Bill. Não dá, velho. Ele me can... Mano, e o Zong me cancelou minha ult duas vezes. Socorro, velho. E o Zong é counter de Benedetta. Não é possível. O maluco consegue me cancelar quando ele joga o stun pra cima. E consegue me cancelar na forma dragão quando ele passa por mim. Enquanto isso, tá... Mano, tá lá o Nero. Nero é outro também. Vai, Nerão. Vai, Nero. Mano, não sei se você vai fazer um triple kill, Nero. Triple kill é o mínimo que eu espero de você, Nero. Eu vou morrer sem matar ninguém. Vai, Nero. Meu Jesus amado. Tem torto vindo ali, mas eu tenho que defender a bot. É, não tem mais torto. Cara, e o Nero não matou ninguém mesmo. Eu tava brincando, velho. Eu jurava que o Nero ia matar alguém. Defendi a bot, ô. Mataram um. Boa. Aí, agora eu vou só defender aqui. Vou farmar os meus buffs, gente. Porque já faz um tempo que eu não tô farmando os buffs. E eu preciso farmar. Ai, até porque farmar a turtle tá impossível, mano. O Jow Hell... O Jow Hell... O Jow Head tá simplesmente... Desintegrando a turtle, né. Eu falo... Tem turtle. O Jow Head fala, ó. Onde? E leva, tá ligado? Tá nem aí. Gente, a build que eu tô fazendo com a Benedetta atualmente é uma build de puro dano bruto e... Explosivo com pouca defesa e... Não, na verdade é uma build de kum tal. Gente, na boa. Vocês vão ver que os combos que eu vou dar vai ser muito rápido. Não erra. Não erra menos. Sai de mim, dragão. Eu sou um mero mortal. Você não. Opa, aqui, ó. O que eu disse do Jow. Ó, stunado. Viu? Viu, 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 viu? Sabe por quê? A 2 da Benedetta dá stun. Ah, mas eu já joguei nos caras e nunca stunei. É porque, assim, se você sai de um controle perfeitamente e acerta o inimigo, ela stuna. Então tem todo um segredo pra stunar. Aí, assim, como é que você faz pra stunar, então? Você precisa sair de um controle e jogar skill em cima do cara. Ou então passar pelo cara, né. E o Jow Head vem e dá um controlezinho quando ele bate, sabe? Aí quando ele vem batendo em você, você joga 2. Aí você fez exatamente o que precisa para ativar essa passiva. Que é sair do controle do Jow e passar por ele. Porque ele bate em você, ele é culpa corpo, o stun dele. Então você stuna ele. E aí é uma maravilha, mano. No meio de uma TF, então, é praticamente o Jow Head tomando um segundo e meio de stun. Beleza? Então, gente, olha só. O que eu... A build que eu tô fazendo tem com Down nisso, tem com Down nisso, tem com Down nisso. É uma maravilha. Não sei... Pera aí, Faca da Selva dá com Down também? Eu não sei se dá com Down. Não sei, mano. Não, tem muita coisa escrita aqui, deve ser que dá. Bom, se der também, tá uma maravilha. Porque eu só sei que eu tenho skill toda hora, várias vezes, durante muito tempo. E é isso. Eu vou ter ult a cada 12 segundos, sei lá, mano. É uma maravilha. Beleza. Já fechei o confronto. Como eu já morri 3 vezes e como eu não sou o dano principal dessa partida, pelo visto. Eu vou... Vou buildar logo minha defesinha aqui, meu Asas. Que assim o que vai dar? Vai dar mais com Down. E vou ganhar uma defesinha. Então, meu amigo, vai ser skill que não acaba mais. Vai ser skill toda hora. Bota fé. Mano, olha o dragão. Dragão, mano. Sai de mim, dragão. Vai embora. Vai tentar matar outro. Mano, esse dragão não tá normal, velho. Não tá puro, mano. Puro pra mim, olha a estronda, velho. Esse aqui não tá puro, não. Esse aí tá usando algum... Algum hackzinho que eu tô ligado, hein. Não existe alguém com maior jogabilidade desse nível, não. Meu Deus. Sai daqui, Rylos. Olha o outro também. Ah, não dá pra sair vivo do Rylos assim, velho. Também, né. Mas olha isso. Eu já tenho ulti de novo. Nossa, se eu tasse duas vezes no meio da TF. Vai, Nero. Faz a boa, moleque. Pega eles que você consegue, vai. Boa. Olha. Nossa, jogou muito aí, vocês dois. Tua muito papel credo. Meu, credo é isso aqui, ó. Velho, o que é isso, Ruby? Tá. Boa. Nossa, mano. Velho, mais um. Descobriu... Descobriu mais uma entidade aqui. Olha isso. Olha essa divindade jogando. Ah, mano. Macha tava ban, velho. Ruby tava open. Então só vai. Cê é louco. Caraca, mano. Olha o split que a Ruby meteu, mano. Nossa. Deixou as machas no chinelo, velho. Nunca vi um... Uma Ruby tão boa de split igual ela ali. Gente, eu não quero ficar prata, velho. Era pra ser um tutorial de Benedetta. Só era, né? Mano, impossível eles segurarem, mano. Olha o Lorde vindo lá com tudo. O Lorde dá cabeçada ainda. Vai dar... Vai só dar um tapão naquele Nexus ali e já era. Bom, eu não preciso nem dizer pra onde eles vão estar, né? Com certeza vai todo mundo entregar a vida pra segurar esse Lorde. Então vai ser briga na bot. Ou não, né? Na verdade, olha isso. Vai ter briga na top. O Lorde vai dar GG na bot. Mano, acabou pra eles. Velho, eu troco de Nick, velho. Se eles segurarem esse Lorde. Mano, eu coloco meu Nick de Alfonso. Sem zoeira. Meu Jesus, você é doido. Benedetta é muito boa na fuga aí. Olha isso, que herói bonito de jogar. Câncer. O nome disso aqui é Câncer, mano. Você está maluco. A Benedetta, você foge e depois aparece na tela que você matou alguém. Porque a ult, o lugar onde você passou, fica cheio de dano. E ela tem imune ainda na fuga. Então é uma maravilha. É, mano. Como eu disse, eles não vão segurar isso aí de jeito nenhum. GG demais. Mais 13 minutinhos, jogão. Só bora. Ah, boa. Que jogão, velho, né? Bom, era pra ser um tutorial, mas ficou no quase tutorial. Isso não. Espero que vocês tenham pegado um pouquinho, assim, do que... Né? Só que vocês tenham conseguido... Ah, a palavra sumiu. Absorver alguma coisa. Beleza? Só bora, clã. Ah, eu tenho um cara adicionado, boy. MVP do Nero, velho. Roubou meus méritos. Mas é isso, galerinha. Mais uma gameplay aí pra vocês. Pra quem estava pedindo um tutorial de Benedetta. Espero não ter decepcionado. Mas é isso aí, galerinha. Deem um like se vocês gostaram do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Deem novas sugestões. Acabou de passar uma moto aqui no meu carro. Quê? Não. Acabou de passar um carro aqui na minha casa. Uma moto no meu quarto. Sei lá o que eu ia dizer. Bom. Tamo junto, pessoal. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum dos próximos vídeos. E se inscreva no canal. A ideia aqui é sempre ajudar a entreter vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. E fui.